Música Você já deve ter ouvido falar daquele menininho que tinha uma cabeça tão grande e que era tão zombado na escola que um dia ele voltou pra casa chorando e disse Mãe, os meninos lá na escola ficam me sentindo me chamando de cabeção E a mãe falou Meu filho, eles falam isso porque tem inveja da sua inteligência Você é melhor do que eles Eles zombam de você e te desprezam por causa de inveja, meu filho Aí o menino parou de chorar e falou assim Obrigado mãe, então é isso, né? Tá bom Aí a mãe falou pro menino Filho, vai na feira pra mim e me traz três dúzias de laranjas Aí o menino falou Ah mãe, tá bom Dá o dinheiro e a sacola Ó, o dinheiro tá aqui A sacola não precisa não Ué mãe, como é que eu vou trazer as laranjas? Meu filho, traz no teu bonezinho Essa história é tão antiga, gente Eu era criança e morria de rir com ela Mas dizem que aquele menino foi crescendo E a vida inteira chamavam ele de cabeção No ginásio foi a mesma zombaria A cabeça dele realmente era maior do que o normal E todo mundo aproveitava para desprezá-lo e zombá-lo E aí cabeção, tudo bem? Isso era o tempo todo A vida toda Estudou no colegial Foi igual Ô cabeção, como é que tá? Foi pra faculdade E aí o bicho pegou mesmo Porque na faculdade era Cabeção pra cá Ô cabeção, vem aqui Cabeção, vem cá Vamos estudar, cabeção Cabeção, vamos jogar bola E assim por diante Teve um dia Que ele não suportando mais ser chamado de cabeção Reagiu violentamente Como ele era um homem forte Acabou com um soco Matando um homem Foi uma tragédia Ele não queria matar Mas o soco foi dado com tanta raiva Que ele provocou uma fratura craniana No zombador E ele foi preso em flagrante Só que A pessoa em quem ele havia dado o murro Pertencia A uma das famílias Mais ricas da cidade E a família não se conformou Esse cabeção é um monstro E contrataram Uma junta de advogados Uma banca de advogados Para garantir que ele apodreceria Na prisão E o pobre do cabeção Era de família humilde Trabalhava durante o dia Pra estudar à noite Não tinha condições De pagar um bom advogado Além disso Não tinha nenhum amigo Pra pedir Porque ele sempre havia sido Desprezado E zombado E assim O processo se dá início O cabeção Está sem defensor Também ninguém quer defendê-lo E o próprio tribunal Indica um advogado Para fazer a sua defesa Só que O advogado que arrumam Pro cabeção Era também O advogado Mais desprezado Da cidade Porque Diziam que Aquele advogado Vivia de porre Estava sempre bêbado Que ele Era sinônimo De condenação E o juiz Indicou O único advogado Que estava ali Disponível Para defender O cabeção Quando o advogado Tomou o conhecimento Da sua nomeação Ele Se inteirou Do caso Do cabeção E viu Que ele tinha sido Zombado E desprezado A vida inteira Igualzinho O que tinha acontecido Com ele mesmo Todo mundo Todo mundo dizia Que ele era um advogado Pau d'água Que ele era um advogado Incompetente Que ele era sinônimo De condenação Então Aquele advogado Decidiu Que iria fazer A melhor defesa Da sua vida Em favor do cabeção E ele ficou Uma semana Sem beber Para estar Bem sóbrio No dia Do julgamento E ele colocou A melhor roupa Para fazer O tribunal Do júri E no dia Marcado Lá estava O juiz Na sua toga O promotor Acompanhado De advogados De acusação Para realmente Condenar o cabeção Estava a família E toda a sociedade Ali A maior pressão Em cima do juiz A imprensa E o cabeção Coitadinho Ali Com aquele cabeção Abaixado Triste Nem olhava Para ninguém Envergonhado Ele não queria Ter cometido Aquele crime Mas Já tinha acontecido Então O advogado Se levanta Para fazer A defesa E ele diz Meritíssimo juiz Honrado promotor Digníssimos Membros do júri E quando todo mundo Pensou Que ele ia começar A fazer a defesa Ele repetiu Meritíssimo juiz Honrado promotor Honrado promotor Digníssimos membros Do júri Então Todos pensaram Que ele iria falar Que ele ia começar A defesa Mas ele volta A dizer Meritíssimo juiz Honrado promotor Digníssimos membros Do júri Foi quando Foi quando o juiz Olhou para ele E disse Por favor Pode começar A defesa E o advogado Disse Obrigado Meritíssimo juiz Honrado promotor Digníssimos Membros do júri Nesse momento O promotor Se levantou E disse Excelência Esse advogado Está Zombando Neste tribunal Aí o juiz Disse É Senhor advogado Devo adverti-lo Que a defesa Deve ser iniciada Imediatamente Obrigado Meritíssimo juiz Honrado promotor Digníssimos Membros do júri O juiz Avermelhou Os advogados De acusação Se levantaram Ao lado Do promotor Todos os que Estavam assistindo Aquele tribunal Também Ficaram indignados Começaram a dizer Olha aí É isso que dá Nomear um pinguço Desse Para fazer a defesa O juiz Então querendo Mostrar a autoridade Disse Senhor advogado Eu não admito Que o senhor Zombie Desta corte Pois não Excelência Inicie Imediatamente A defesa Obrigado Meritíssimo juiz Honrado promotor Digníssimos Membros do júri Aí o juiz Disse Guardas Prendo este Homem Por desacato A autoridade E os guardas Vieram com Tudo Para cima dele Todos Todos estavam Apoiando Aquela prisão Todos Estavam Indignados Foi quando O advogado Disse Meritíssimo Juiz Estou lhe tratando Com todo Respeito E no entanto Vossa excelência Não suportou Ouvir O meu tratamento Respeitoso Apenas Algumas Vezes Honrado Promotor Estou lhe saudando Com toda A deferência E até este Momento Nenhum Palavrão O zombaria Fiz a respeito Da sua pessoa Digníssimos Membros do júri Desde que Entrei Não me Canso De exaltar A dignidade De cada Membro Deste júri Em nenhum Momento Proferi Qualquer Palavrão Ou palavra De baixo Calão E todos Unanimemente Resolveram Me prender Me condenar Não suportaram A minha Saudação Respeitosa Repetida Poucas Vezes Agora Gostaria Que todos Meritíssimo Juiz Honrado Promotor E digníssimos Membros do júri Considerassem isto O réu Desde que Nasceu Tem ouvido Insultos E tem sido Desprezado Por causa Do tamanho Da sua cabeça Durante Muitos e muitos Anos E olhem Para este Homem E vejam Que ele já tem Mais de 40 Anos Durante Toda a sua Vida Ouviu Sempre a mesma Coisa O mesmo Apelido A mesma Brincadeira Sem graça Sempre foi Desprezado Como se ele Tivesse culpa Do tamanho Da cabeça E chegou Deste crime Deste crime E naquele momento Todos os que Estavam assistindo Ao tribunal Começaram A aplaudir E concordaram Com o argumento Do advogado De defesa E o nosso Querido Cabeção Foi Absorvido Eu quero dizer A você Que jamais Zombe De qualquer Pessoa Ou despreze Quem quer Que seja Não se divirta As custas De ninguém Porque Tudo isso Fizeram Com Jesus Cristo Mas Se você Ao contrário Tem sido Vítima De zombaria E de desprezo Nomeie agora Um advogado Para te defender Que Como você Também Foi Profundamente Desprezado Zombado E escarnecido Se divertiram À suas custas O livro Do profeta Isaías Capítulo 53 Verso 3 Diz que Jesus Era desprezado E o mais indigno Entre os homens Homem de dores Experimentado Nos trabalhos E como um De quem os homens Escondiam o rosto Era desprezado E não fizemos Dele Caso algum Escolha este Advogado Você Que tem sido Zombado Escarnecido Nomeie Jesus Como teu Advogado Porque ninguém Foi mais Desprezado Ou escarnecido Do que ele Por isso Esteja você Como autor Ou como réu Nunca Despreze E nem zombe De ninguém E nomeie Como teu Advogado Aquele Que foi Profundamente Desprezado Mas que no Final Foi eleito Por Deus Recebendo Uma procuração Eterna Como advogado Dos advogados Primeira carta Do apóstolo João Capítulo 2 Versículo 1 Nós encontramos O seguinte Meus filhinhos Estas coisas Vos escrevo Para que não Pequeis E Se alguém Pecar Temos Um advogado Para com o pai Jesus Cristo O justo E ele É a propiciação Pelos nossos Pecados E não somente Pelos nossos Mas também Pelos De todo o mundo Eu quero Substituir A palavra Pecados Pela palavra Crimes E vou ler De novo Meus filhinhos Estas coisas Vos escrevo Para que não Cometais Nenhum crime Mas Se alguém Cometer Algum crime Temos Um advogado Para com o pai Jesus Cristo O justo E ele é A propiciação Pelos nossos crimes Contra Deus E contra os homens E não somente Pelos nossos crimes Mas também Pelos crimes De todo o mundo Por isso Pegue este advogado Agora Ele é desprezado Por muitos Mas eu te digo Que não há Advogado Melhor do que ele Em nenhum lugar Da terra Nem no céu Ou qualquer outro lugar Do universo Porque ele é o único Advogado Que pode se apresentar Diante do juiz Todo poderoso E absorver você De todas as tuas culpas E ele faz isso Com argumento Muito poderoso Ele diz Eu absolvo Estas pessoas Porque Morri por elas Na cruz do Calvário Derramei O meu sangue Puro e carmesim Para absolvê-las E o que é mais importante É que elas Receberam o meu sacrifício E me nomearam Como o único Suficiente E salvador De todas estas vidas Por isso agora Meu pai Eu assumo Todos os seus delitos Todas as suas culpas E declaro estas vidas Salvas Pelo meu sangue Precioso E naquela hora Todo o céu Vai aplaudir E Deus vai dizer Absolvidos Pelo sangue De Jesus Amém